A Cacá pediu um café rosa Bom dia Tchau Manuzinha Tchau Bom dia gurias Começando mais um vlog nesse projeto Que já tá no final E eu já tô sentindo saudade de vocês Hoje a gente vai pra serra E aí eu já deixei as malas prontas ontem Vou tomar um café rapidão E já vou fazer meu exercício pra começar a me arrumar Eu já deixei ontem de noite Minha roupa de treino que eu tô usando Separadinha já, no ladinho lá no quarto Isso poupa muito tempo De manhã a gente sai procurar roupa E aí você já perde a motivação Então tu acorda e olha ali a roupinha separada Pega essa dica, já te ajuda a não desistir do treino logo cedo Toda terça-feira temos uma A ajudante, né Um anjo que vem aqui em casa A Solange Deve ela limpar a casa Deixar tudo bem limpinho E a gente vai só mantendo na semana Então quando chega na próxima terça-feira Vocês sabem como é que tá a janela e o caos Só que hoje Como a gente vai viajar A Solange trocou Então ela vai vir limpar a nossa casa só na quinta Mas eu vou mostrar pra vocês A bagunça que tá Mas foi que as gurias saíram agora pra escola Deixaram de balançar Então eu vou ter que dar uma ajeitada ainda Antes de sair, né Então, meu Deus do céu Ó Tá desse jeito Casas reais, gente Ó Tem o... As coisas do café da manhã O refrigerante que o Bi bebeu ontem Ainda tá aqui Creme de cabelo Meu Deus, tá uma bagunça A pia tá cheia de louça Eu preciso resolver isso em meia hora Então, ó Vou começar agora Mas antes eu vou tomar um café Que eu não sou doida nem nada E fazer as coisas com fome Ó Um cafezinho com leite desnatado Ontem eu expliquei pra vocês O motivo de trocar o leite integral Pelo desnatado, né Quero saber quem é que já experimentou E se vocês estão gostando É diferente, né Do integral Mas é bom É gostoso também Guria do céu Eu nunca fui uma guria Que era super apaixonada Pra arrumar casa Fazer as coisas de casa Assim E por muito tempo Eu me sentia muito culpada Por não gostar de fazer as coisas, sabe Eu faço Assim, mas não com aquele prazer Assim, tem gente que é uma terapia, né Fazer faxina Então eu faço porque tem que fazer Eu faço porque é obrigação Eu faço porque se não fizer Vai ficar sujo, né E mesmo quando eu não tinha condições Hoje eu tenho, né Alguém pra me ajudar Mas por muitos anos eu não tive E sempre foi assim, fazendo E eu me sentia culpada, sabe Por não gostar Por não sentir prazer De fazer as coisas Mas esses dias Uma amiga minha me falou Que tem muita diferença Entre tu ser a dona da casa E tu ser a pessoa Que super gosta de limpar a casa Aquela frase que a gente usa Ah, eu sou dona de casa Não quer dizer Que tu sendo a dona da casa Tu necessariamente Tem aquela obrigação De estar sempre com tudo 100% limpinho, sabe E aí muita coisa mudou Na minha cabeça Quando eu aprendi isso Uma coisa que dá muito certo Pra mim não ficar procrastinando As coisas que eu não gosto De fazer Limpar a casa É uma delas É ter uma rotina Sabe Estabelecer Separar um tempinho Pra fazer Porque senão as coisas Que a gente não gosta A gente acaba não fazendo, né E pra mim É limpar a casa Pra outras pessoas Pode ser o treino Pode ser o trabalho, né E aí porque tu não gosta De fazer Tu acaba sempre procrastinando E nunca começando Mas agora a casa Já tá bem limpinha Bora começar a treinar Olha, se tem uma coisa Que nós, seres humanos Somos campeões em fazer É dar desculpa Pra não fazer as coisas Que a gente simplesmente Não tem vontade Como antes eu dei o exemplo De eu não gostar muito De limpar a casa Tem gente que não gosta De treinar Mas fazer exercícios É uma coisa fundamental Pra qualquer pessoa Tenha ela o desejo De emagrecer Como é o nosso caso Aqui no projeto 30 dias Ou não Qualquer pessoa Mesmo que o objetivo dela Não seja nenhum Só cuidar da saúde Precisa fazer Atividade física A gente precisa movimentar O nosso corpo E isso precisa ser feito Todos os dias, tá Então se tu não tem vontade De treinar Se tu não tem motivação Nem vai pela motivação mesmo Porque a motivação Logo acaba A gente começa motivado No primeiro dia No segundo Tu vai lá Descreve na academia Uhul Aquela motivação Mas isso assim Dura uma semana E logo termina Então vai pelos motivos certos Vai focando Que tu precisa cuidar Da tua saúde Conforme os dias Forem passando Tu vai ver a diferença Visível no teu corpo E quanto mais exercício Tu faz Mais tu tem vontade De fazer Meio que se torna Uma rotina Meio que se torna Até mesmo um vício Um vício do bem E a gente acaba Tendo prazer Em fazer isso Cansar Cansa Mas que vale a pena Vale muito Ai, guria Já tomei banho Já me arrumei Fiz até uma maquiagem E to indo Buscar as bebês Na escola Tá tudo pronto Só pegar elas Na escola E a gente já pode Pra planela Pense no povo Que se enrola Pra sair É os dinheiro Meu Deus Enfim Tamo saindo Perdemos até o almoço Já Era pra nós almoçar Lá Agora não sei nem A filha do tempo Tem que comer xílio Ai que eu zoio E vocês só pensam em comer Besteira A carne Com salada Você acha umas carinhas Mesmo No fundo Da grota Mesmo Olha Chegamos Nós e nossa bagunça Já Meu Deus A gente veio ficar Um dia só Mas olha Atraia que a gente traz As igrejas estão aqui Brincando Oi amor Olha Tá tudo diferente Aqui né Nossa Mudaram tudo Tá lindo Nunca canso Desse quarto Perfeito Aqui do Encantos Olha E a vista aqui Ai que lindo Gente Olha Essa pintura Guria do céu A gente tá saindo Pra jantar Olha o barulhão Aqui no estacionamento Porque eu tomei café da manhã E depois não almocei Então morrei de fome Ai Não vou mentir pra vocês Eu comi uma barrinha de cereal E comi um pouco Desse do salgadinho Das guria do carro Porque eu tava com muita fome Daí a gente chegou correndo no hotel Eu fui editar Terminar de editar O vídeo pra postar pra vocês E esqueci de comer Agora eu tô morrendo de fome Nem consegui mostrar direito pra vocês lá o quarto Mas quando a gente voltar eu mostro Tá Porque assim Meu Deus Sabe quanto Tua barriga tá doendo de fome A minha tá doendo de fome Daí a gente vai achar um restaurante Algum lugar É o melhor que nós comer Eu e o Bitão babando Nas mansões que tem aqui Nesse condomínio Meu Deus É só uma casa Uma linda que a outra Faz com esse condomínio de filme Sabe Mas casas bem Vibes americanas Assim Diferentonas Estilosas Olha os telhados Das casas Parecem com as casas norte-americanas Né Olha Caramba Espero que a pessoa que mora aqui Não me ensina Com certeza não me ensina Mas é muito chique Meu Deus Olha esse café Que a gente O Bígia tá fuçando Olha que rosa É tudo rosa Que a gente chegou aqui Olha que rosa A gente vai entrar agora Olha que rosa mãe Tá Vamos entrar A gente veio Um café mega Instagramar Tem gente aqui Com câmera tirando foto Pediu um pão de queijo Tô esperando o nosso cafezinho Pediu um cafezinho A Cacá pediu um café rosa Que vem com algodão doce Né Cacá? Agodão doce Vou dar um pão de queijo Olha que rosa Eu pedi um pãozinho de queijo A vontade era pedir Olha aquele balcão lá Cheio de delícia A vontade era pedir Umas gordíssimas Seguimos no foco Vou pedir só um pão de queijo Ai gente Planos cancelados De jantar fora Eu pedi um café rosa Que queriam As Carol e a Manu Viraram tudo A gente Tomamos um banho de café E tamo voltando pro hotel Com fome Porque o meu café também virou E olha O bicho chegou aqui E pedi comprar um lanche pra ele Coitado Tô morrendo de fome Ai gente Que tristeza Pior que eu tive que pagar a conta Paguei no combinado Mudanças de plano Se ajeitamos de novo E viemos jantar Viemos no lugar que tem Brinquedo Até que as mulheres estão lá brincando É gostosinho que tem o musiquinha ao vivo E como é terça-feira Tem pouca gente Tem quase ninguém Tem que ter uma vibe bem gostosinha Sabe Tem que ter uma vibe bem gostosinha Tem que ter uma vibe bem gostosinha Chegou meu prato Olha com flor Que linda Já voltamos pro hotel E as mulheres já estão empiadas Da banheira Eu não vou mostrar Aquele é que É uma colação Mas tão ali O bebê tá esquentando Se tem bebida mais barata Essas duas não estão sabendo Eu e o seu papai não é Ai que delícia Ai meu momento agora né Que delícia As mulheres já Tomaram banho delas São leitadinhas Para o menino da mamãe por ti Não gente Não Pelo amor de Deus Olha meu marido Que sai pra viajar com a amiga Passei o romântico Me chama quem Pra deitar na cama Carol E ele tá o que? Tá roncando Acorda Tu não tem vergonha Dormindo E eu já tô aqui De pijaminha Também Um banho tão bom Ai que delícia Esse pijama tão gostoso Agora O que que a Kini vai fazer? Vai tomar um Um vinho Vai dormir Não Vou editar o vídeo Pra vocês O vídeo de hoje Pra postar no canal amanhã Fazer pelo menos Uma parte Metade Pra poder postar pra vocês Não atrasar o vídeo Amanhã Porque hoje eu postei O vídeo Meia hora Atrasado E vocês já estavam Toda hora Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tá sendo uma loucura Esse de gravar Um dia Já postar no outro Sabe? Mas vai dar certo Vai dar certo Ai Então bora lá Editar vídeo agora E é isso Ó a minha parceira aqui Ó Já montamos Sofazinho em cama Né Manu? Teu pai e a Carol Já tão dormindo Tu acredita? Vocês são vergonhos? Muitos parceiros eles Vou botar um desenho Pra Manu E vou editar vídeo Guria Já vou me despedindo De vocês Já vou deitar Meu Deus Que hoje foi um dia atípico Né? Não almocei Acabei comendo besteira demais Na gente Porque eu tava com muita fome É Foi na correria Assim de tarde Acabei comendo salgadilhas Crianças Ai meu Deus Mas a vida é assim Né? Nem sempre a gente consegue Ter dias perfeitos 100% certinho Mas eu dou o meu melhor Mesmo hoje Que não foi Um dia Que eu comi errado Nossa, meu olho tá inchado Hoje foi um dia Que eu comi errado E tudo mais Mas mesmo assim Tenho certeza Que eu fiz o melhor Que eu podia fazer E isso me dá paz Isso me faz me sentir bem Sabe? Antigamente Eu comia errado Comia besteira Comia um doce Tipo, comia ojo Comia fora Eu ficava me culpando Depois de comer Ai que saco Por que que eu fui comer? Por que que eu fui comer? Isso vai estragar minha dieta Meus resultados Não sei o que E agora Eu consigo ter esse pensamento Assim de ficar em paz Sabe? Porque eu sei que amanhã Eu vou voltar A comer saudável E tá tudo bem Nem sempre a gente consegue Bater certinho Nem sempre a gente consegue Fazer certinho Mas assim É a gente ter certeza Que a gente fez O que a gente podia fazer Nas melhores condições Sabe? Ai, não é aquela coisa assim De a gente ser hipócrita E dizer Irônico, né? Ai, eu não sou perfeito Ninguém é perfeito Sabe aquele discurso assim Bem bobo? A gente sabe que ninguém é perfeito, né? Mas a gente segue Tentando dar o nosso melhor E é sobre isso Tá bom? Amanhã continuamos pra aqui A gente vai passear Alguns lugares aqui na serra E aí eu quero compartilhar tudo Com vocês, tá? Vou compartilhar Amanhã o café da manhã do hotel Gente do céu O café da manhã daqui Principalmente aqui dos sleds É incrível Beatriz capricha demais Uma delícia E aí eu vou mostrar pra vocês amanhã Então eu espero vocês amanhã aqui Beijo Tchau 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 Tchau